Seja bem-vindo a mais um vídeo e antes de começar eu já quero convidar para você se inscrever nesse canal, deixar seu like e de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para ajudar as pessoas que foram aprovadas na Uber para ser um motorista parceiro, mas não conseguem ficar online. Como também eu quero informar sobre o novo serviço oferecido pela empresa 99 Pop, o serviço de transportar o passageiro por moto. Vou falar dos requisitos e de como fazer o cadastro para ser aprovado. Se esse assunto é interessante para você, fica até o final desse vídeo. Então, primeiro, se fez o cadastro da Uber, foi aprovado e não consegue ficar online, basta clicar nesse card que vai aparecer agora acima da tela, beleza? Agora, presta atenção nessa dica. O aplicativo 99 Pop, após um tempo de teste, está expandindo em todo o território brasileiro o transporte por moto. Um serviço mais ágil e mais barato. Para se cadastrar, basta clicar no link de cadastro que está na descrição desse vídeo. Por esse link, você vai ser aprovado mais rápido, como também vai participar da promoção de ganhar R$ 300,00 a mais ao concluir 10 corridas. Aproveita enquanto dá tempo. E eu já posso afirmar que entre Uber e 99 Pop. A 99 Pop paga bem melhor. Também existem pontos negativos, mas posso garantir que na questão, quem mais paga na mesma corrida, com certeza é a 99 Pop. Os requisitos para ser um parceiro da 99 Pop são ter uma motocicleta e carteira de habilitação. Observações. Veículos fabricados a partir de 2012. O veículo abaixo de 2012, mesmo assim, faça o cadastro porque pode ser que aceite, devido à diferença de regras de cada estado. E a carteira de habilitação deve conter a sigla EAR. É aquela carteira de habilitação remunerada. Mas se não tiver, também tenta, que pode ser aceito nesse momento de desenvolvimento do serviço. O cadastro é super fácil. Basta clicar nesse link que eu deixei na descrição desse vídeo. E inserir dados pessoais, como nome, gênero, cidade, número de telefone e também dados do veículo, como o número do Renavan e a placa do mesmo. E o aplicativo vai solicitar uma foto da carteira de habilitação e do documento do veículo. O veículo pode ser próprio ou veículo alugado. E se não possuir a CNH física, nem um documento físico, pode ser também enviado um arquivo em PDF do documento do veículo e da CNH. Feito isso, é só aguardar o prazo de 48 horas para ser aprovado. Enfim, agradeço por você ter visualizado esse vídeo. Espero que todos os interessados em participar neste serviço da 99 PopMoto sejam aprovados. E mais uma vez, não esquece de se inscrever nesse canal, de deixar seu like e de compartilhar esse vídeo com seus amigos, beleza? Valeu pessoal, até o próximo vídeo.